E ela tá de biquíni saia, de tomara que caia Barriguinha molhada, pisa na areia da praia Tá sol e confirmou, passeada é mó calor E ela passa no bronzeador Linda, junto com as amiga Elas curte a vida, ai que maravilha essas menina Para, tudo espera, ela é muito bela Mais uma joia rara, cingerela Tamo junto, rapá, muito xandom e taça O bonde das menina, para tudo quando passa Isso que é vida, litoral é quente As mina é maravilha, a chapa é quente E elas curte a vida, tá de biquíni saia É maravilha, top na areia da praia Curte a vida, tá de biquíni saia É maravilha, top na areia da praia Prepara a esteira na areia É o luxo, elas merecem De maravilha é o momento top base Beijo, beijo, alegra a minha vida E de biquíni é uma delícia essas meninas O bonde segue a vida É nóis, é vários mano As mina se divertem, curte o mar e o oceano E elas de biquíni, as top é só princesa Mas que maravilha, a perfeição da natureza É várias mina, linda E tá curtindo a vida Olha o biquíni das meninas Fez marquinha Para tudo espera Só top linda e bela Mais uma joia rara Cinderela E elas curte a vida Tá de biquíni saia É maravilha, top na areia da praia E elas curte a vida Tá de biquíni saia É maravilha, top na areia da praia É maravilha, top na areia da praia